Música 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 E o vlog se iniciando Essa hora da madrugada A moça de vermelho Está saindo Nossa, já está gravando? E aí, gente? Qual os planos de hoje? Ir com você para buscar as meninas É? Uhum Vai nessa Caralho E não é? Não, você está viajando por lá Eu vou para Dubai agora, né? Amanhã a gente encontra ela Uma 6 da tarde, né? É, né? Eu lembro como que foi O José já como? Pronto Vamos bater na refeição já, né, irmão? Está recuperando as energias, irmão? Uhum Uhum Sabe quem está vindo daqui a pouco para cá, né? Se esbalou Mano, tira aquele bagulho ali da parede, parça Que é um olho, parça Eu achei que era da Pan e não é, parça Eu já tenho que ir na tela Eu não uso É, eu já pergunto no vídeo aí, amiga Você não usa, né? Não uso, gente O meu é aquele fixo De tensão Não, bê, tira esse daí Fazer uma fogueira Nossa, vai assustar o povo, né? Então, rapaziada, é isso Vai acompanhando que você vlog Só Deus sabe o que vai acontecer daqui para mais tarde E é isso Vamos embora? Vamos embora? Vamos Olheiras do que, ó Acho que eu não dormi Você nem tem olheira Toça Eu estou aqui, no caso de louco Nossa, você está me chamando de louco assim, do nada E aí, José, o que você tem a dizer sobre isso? Vamos ver Família, vamos ver o seguinte, sabe? Vamos ver o seguinte Só que é o seguinte, mano Sim Ah, rapaz Vai fazer a esquerda Pra ver Se é a amiga dela, né? Ela não vai ver esse vídeo, né? Sabe o seguinte Ele está com o Josué Porque o Josué Mostrou o interesse nela E gostou dela Só que o bagulho é o seguinte Se ela não quiser Pegar o caldo Pegar o dedo Pegar o dedo Vai buscar o meu o quê? Fala o dia dele Vai buscar Se ela não quiser Ei, tropa Será que ela vai querer ou não? Para de Mãe, tamanho do nariz, cara Para de E aí, José, tá bom? Tá certo Tá certo Vai, Corinthians Esquece Quer fazer um tapazinho? Não 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 Coloca aí agora Os poesites Família, aquela é a ruiva Tímida Deixa eu colocar Isso daqui é o Josué Segura aqui E tipo assim, rapaziada A ruiva está bagunçada O Josué está bagunçado O Josué, você acha que a ruiva está bagunçada? Ela está suave? Ela fez a tatuagem nova Você viu a tatuagem nova que ela fez o braço? É isso daí que ela está mostrando Sabe qual o significado dessa tatuagem aí, ô Josué? Esse aqui é a porra Mas sabe o significado dessa tatuagem ou não? Acho que eu sei Qual que você acha que é? Eu acho Você vai brincar mais um ano Ô, Rúdiva, mas doeu pra fazer essa tatuagem aí? Se eu sou um botão, você acha que eu sei o que foi você? Não sei não Você sabe o significado não? Não sei o que é Mas aí, doeu pra fazer essa tatuagem ou não? Só aqui na parte de cima Quase na parte de cima Só aqui na parte de cima E a do pescoço, você acha que doeu ou não? A do braço do braço A do braço do braço Ah, puxa, cara Aí é o que? É o que desenhou? Tipo a tia? A palhaça Mas tipo assim, quando você sai na boca Essas palhaças aí Você já fica em choque de tomar em quadro Tomar tipo um sermão? Ai! Não? Se levar em quadro Mas você já tomou em quadro? Sem a tatuagem já E qual a tatuagem? Nunca? Só passa um micro Que eu pedi e passa a rede Se vier arrancar na sua Pra você ter essa tatuagem Como seria a sua reação? É uma tatuagem Com o filho Porque eu gostei Do nosso palhaço Já é Tá vendo aqui Tem gente que tem medo de palhaço Ela já gosta Por enquanto é isso Pra que eu não vou ver Isso, a minha família Ele é louco Com vocês Sujeira Olha a plateia Olha a plateia Ela tá sofrendo Vai Solta a voz Vai Continua Onde que você tá Aqui na tela Olha Emily House Dá um salve Para Para Está gravando não E foi milhão Teve jeito Nós teve que sair Pra buscar Mano Vim buscar Rapunzel Tá ligado O que acontece Aí Os dias Eu trocou Ideia com a ruiva Aí Mas pelo que eu vi Ela tava Fazendo difícil Tá ligado Tropa Só que parça Você é louco Ela ficou com ciúme Sendo que eu nem tô Contra a vida E nunca fico Com esse moleque Apetitoso Solteirão Solto da corrente Aí ficou com ciúme Nossa Tropa Aí não dá Agora vai ter motivo mesmo Vamos buscar Rapunzel Ela não quer Com todo respeito O bagulho A vida é uma só Bebê Vamos vivendo Ficando essas brisinhas Mas fulano ali Tal, tal Pô, mano Papueta Século XXI Então vai escutar barulho Então é isso Vamos bora O Vini tá chegando Também O Vini Paula Tá chegando Aí com a Jessy Tá chegando A galera Aí Tropinha Tá da antiga E vamos Tá gravando Três vídeos Você quer três vídeos Caramba Valeu pra galera Que foi lá no Instagram Me cobrou Pega os três vídeos Pega os três vídeos Pega os três vídeos Aí Dá horas Você tá fazendo live No Insta também Isso motiva a nós Trazer vídeo pra vocês Rapaziada Na moral O canal tá engajando Vai deixando o like Deus abençoe O canal de vocês Deixa o like Pra encomendar os vídeos Pra toda hora Vocês verem vídeo nosso Tá ligado É isso Já estamos chegando Aqui Patrão Rapunzel Vocês vão ver Nós chegando É buscando Rapunzel E ela parece Que ela não vai Querer voltar Essa semana Quer ficar Semana Ela gostou Ela tá Ela só pegou É nós É rapaziada Trape novo Vocês vão se dar uma palhinha O que vocês acham De nós Soltar clipinho novo Nós tá vendo Tem várias músicas Aqui nesse canal Aqui nesse canal mesmo Tropa um em outro Dá a opinião de vocês Que nós Nós tá querendo Lançar os conteúdos Não deixar faltar Conteúdo pra vocês Mas a vida tá sendo essa Muita coisa tá acontecendo Em marcha Deus tá abençoando Muita coisa Tá ligado Vamos embora Vamos embora Vamos embora Bom dia Boa Oi Laine Boa Eu acho que não ia buscar você Não é? Eu nem falo nada Só abandonar ela Olha a blusa Que ela sequestrou Ela mandou pra mim Eu não trouxe Tava com saudade Ai gente Não consigo mais Na casa E hoje Vamos 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 Tá por aqui Ae Papo As meninas Queira Se alguém lá Eu falei Mano Que a senhora Entendeu? Já vamos buscar Rapaziada Chega lá Na volta Sem vlog É isso As histórias Prevalecem Que? Nada É o caso da sala Nossa senhora É isso É o caso da sala É o caso da sala Não, sim A gente A chifa aí A câmera Vambora Chegamos na quebrada Ai carinha As pessoas acham que é fácil Ter uma vida de youtuber Então pode gravar O nosso dia a dia Pra depois vocês falarem Mas não tá lançando vídeo Não tá postando vídeo no canal Não tá saindo os três vídeos Mais uma hora não descansa Né Homem não é de ferro Vamos Não descansa Eu sou o KM Essa abdita forzada Vem no meu cordão Gente focada Esse ano Eu faço milhão Milhão Andei de pé Hoje não peço carona Dentro do busão Tocando as bichudas De giro Chamando o bailão E hoje pra todas as crianças Sou motivação Tirei a rainha da lama Sou superação Tô desloque Mas se tá roubando a cena E ela senta na minha A.40 E A.40 E a minha